Olha só gente, as minhas duas goiabeiras no meu quintal, como que elas cresceram. Eu faço a cada dois meses a poda delas. E também coloco o adubo na água, um pouquinho de adubo, pelo menos uma vez no mês. Olha como que ela tá ficando grande, ela tá com 3 metros e meio já. Com o auxílio de uma cordinha também, você amarra os galhos pra eles crescerem firme, eles crescem retinho. Então tá aí a dica, se você tiver um pé de goiabeira, laranja, essas plantas que tem o calo retrocido, que fica um pouco rasteira, com os galhos espalhados, você faz isso. Junta eles, amarra uma cordinha e vai tirando os galhos avulsos, os galhos mais soltos, vai deixando só os principais. E elas crescem mais vigor, com mais força. E fica desse jeito. Tchau. 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 Tchau.